E não é que o passeio no parquinho deu super certo mesmo? No vídeo anterior, o nosso Leozinho ligou para o papai Murilo Ruf e pediu dinheiro para ir passear. E pelo jeito, o poderoso paizão liberou o cash para o Leozinho se divertir. E toda essa aventura, você confere a partir de agora. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse incrível passeio do nosso Leozinho. Estava merecendo, não estava? Comente aqui embaixo, já se inscreve no canal, ative as notificações e dá aquele like para o Leozinho continuar feliz. Eu já volto com mais um vídeo e muito obrigado!